Já separou aquele teu remédio de pressão? Colocou um copo de água em cima da televisão na corrente dos 300 pastores da Universal? Eu lembrei daquela música, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. É o que o Rafael Paiva deve fazer hoje. Provável escalação do Vasco é a mesma do primeiro tempo contra o Vitória. É a mesma que a gente tomou fumo contra o Criciúma, contra o Água Santa, o Nova Iguaçu. É o mesmo time apático, nojento, dentro de campo. Tomara que eu esteja errado. Mas, prepara todo o seu remédio, sal grosso, oração, reza, macumba, pra todas as religiões. Porque, mesmo que o Vasco se classifique hoje, vai ser um dia de muito sofrimento. Fala galera, Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal. Trazendo mais um vídeo para o canal, dia de jogo. Para quem estava com saudade de passar raiva. Para quem estava com saudade de xingar, de se estressar durante duas horas. A nossa terapia do mal, ela volta hoje. A gente tem jogo decisivo na Copa do Brasil contra Fortaleza. E que promete grandes emoções, graças ao técnico interino Rafael Paiva. Antes, vou pedir uma moral. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante pra ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o Xbet, é patrocinadora do canal Vascaína do Cerrado. Vou deixar destacado aqui, Vasco Fortaleza. Pagando 2,48 para a vitória do Vasco. 3,18 para o empate. E 2,85 para a vitória do Fortaleza. O link está no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha. Código promocional do Cerrado. Primeiro depósito, ou pique, se você fizer um valor de até 1.200 reais. Eles dobrem bons para você usar no site, na plataforma. O Xbet é parceira do canal Vascaína do Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade, e que é para maior, de idade. Eu estou lembrando aqui, porque a vinheta do canal, eu estou colocando ela de vez em quando. Tem gente, eu vi algumas mensagens falando assim, ô, está na hora de trocar essa vinheta. Eu já troquei duas ou três vezes. Toda vez que eu troco, eu recebo um monte de mensagem de gente pedindo para voltar com a vinheta, porque o filho gosta. E aí eu acabo voltando com a vinheta. Eu vou tentar repaginar ela com a mesma trilha, do mesmo jeito, para ver se a gente consegue dar uma melhorada nessa vinheta de abertura aí, que já tem tempo mesmo, né? Bom, eu vou aqui falar da provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. E já é desesperador a gente ver que esse técnico interino vai fazer de novo, de novo, não tem condição, né? Porque eu falei isso aqui no jogo contra o Vitória. Ah, o Vasco ganhou do Vitória, ganhou no segundo tempo. No primeiro tempo, se o Vitória tivesse um jogador diferente, tinha metido uma porrada no Vasco no primeiro tempo. E se entrar com esse time no primeiro tempo, vai tomar um sacode. Ah, corre o risco de ganhar, graças a Deus. Tomara que venham aqui me gorar, me xingar, que eu estava reclamando antes. Tem Vasco caindo que adora, né? Ah, não, reclama depois. É engenheiro de obra pronta. Para que sofrer fazendo os mesmos, ou cometer nos mesmos erros, cara. Que a gente perca, mas que perca fazendo algo diferente. Não exatamente o que fizemos que não deu certo. E ele vai meter uma escalação com o Pae, três atacantes que o Rossi, não sei o que, que o Rossi e o Galdames ainda fazem. Hora essa nesse time do Vasco. Vamos lá, Léo Jardim, João Vito na lateral direita, Maico e Léo. Léo é outro também, que a torcida não está muito feliz com ele, não. Aí tem o Lucas Piton e vem o meio de campo fabuloso do Vasco, né? O Esposa que mais uma vez vai se ferrar sozinho. O Galdames que não marca e não ataca e não faz absolutamente nada. Só em dois jogos que teve pênalti em cima dele que não foi dado, né? O Pae ali que quer jogar meio pela esquerda, mas é o Pae no meio de campo. E no ataque Rossi, David e Verrete. É difícil a vida do Vasco caindo, cara. Se repetir essa escalação, com esse meio de campo aberto, com quatro jogadores aí, se você pegar o Galdames, o Pae, o Rossi, o David e o Verrete, cinco jogadores que não marcam. O meio de campo do Fortaleza, o Fortaleza tem uma transição muito veloz, tem jogadores muito rápidos. A escalação do Fortaleza tem o João Ricardo, o Tinga, o Kusevic, o Tite, o Bruno Pacheco, aí vem o bom volante, o Hércules, que foi especulado no Vasco, José Welleson, o Pochettino, aí Pikachu, Machuca e o Lucero. Esse é o time do Fortaleza. Aí tem gente que fala assim, pô, mas você reclama, e aí qual a solução? O elenco é fraco. O elenco é fraco. As opções são poucas. E isso faz desse técnico, o técnico mais burro ainda, porque você tem pouca opção. Ainda consegue errar? Porque tira o Galdames, tira o Rossi, joga só com dois atacantes. Por que o Adson não joga nesse time? Volta com o volante, pelo amor de Deus. O Hugo Moura, sequer foi relacionado para o jogo. Tô puto, porque ele entregou lá, contra o Atlético Paranaense. Tô puto. Custou 10 milhões de reais? Custou 10 milhões de reais. Nunca, num pé de rato. Mas ainda era melhor jogar ali com o Hugo Moura e Zé Gabriel de volante. Bota lá os dois. O Hugo Moura, Zé Gabriel de volante, e libera ali no meio de campo Esforza, e Payet tira o atacante, e joga só com dois atacantes. Opção tem para fazer diferente. Agora o que não pode é a gente cometer os mesmos erros. Deixar o meio de campo com esse espaço, sem pegada, sobrecarregando o Esforza. É lógico que essa receita aí ela é do mal. É claro que no primeiro tempo a gente vai tomar sufoco. Meu Deus do céu, como é difícil as coisas no Vasco, cara. E cadê o Pedrinho? O Pedrinho está aí, oferecendo o Vasco no mercado como uma quenga. Por que o Pedrinho... Eu, cara, o Pedrinho assumiu o Vasco da gama. E o que aconteceu no escritório ontem, que o oficial de justiça foi lá para poder verificar a documentação da 777 no escritório deles, e foi proibido de entrar, inclusive teve discussão com a advogada do Vasco e com ameaça de prisão. E ele foi impedido de fazer o trabalho dele. Culpa do Pedrinho. Porque o Pedrinho, quando assumiu o futebol do Vasco, ele foi ser bonzinho. Não! Ligou lá no departamento de futebol e falou, não, vai ficar aí as mesmas pessoas. A advogada, a Kátia Santos, que é da 777. Aí fica o CEO Banana, o covarde do Lúcio Barbosa. Deixa essa galera aí, pode ficar tranquilo, vocês não vão sair não. Aí, ó, treparam no Pedrinho ontem, não deixaram o oficial de justiça entrar ontem. Era pro Pedrinho entrar e afastar todo mundo. Vaza! Vaza daí! Assume o escritório, chama o oficial, chama o fiscal, chama a puta que o pariu pra verificar o que foi feito, abre a porra desse contrato, joga limpo com o torcedor vascaíno, que não ia estar passando por isso. E eu, se eu fosse o Pedrinho, eu demetiria o técnico interino agora. Agora, ou eu afastava, tchau, meu amigo, dá licença daí. Assume ele, o comando técnico do Vasco, pra esse jogo, porque não tem condição de escalar esse time mais uma vez. Repito, a gente pode até se classificar, mas não espera que você vai ver um futebol legal, não. Ah, mas o que importa é a classificação. Mas é colocar em risco a classificação pra que entrar com um time que não deu certo até hoje? Por que escalar esse time de novo? É a mesma coisa foi com o Criciúma 4. A gente só não tomou 3, 4 contra o Vitória porque eles não tiveram um jogador ali ou dois diferentes pra poder fazer o placar no primeiro tempo. Então é difícil. É muito difícil a situação do Vasco, tá? Eu tô falando aqui do Pedrinho, tá aí oferecendo o Vasco como uma quenga no mercado, porque eles não tem projeto pra o Vasco. De futebol, não. Não tem. O plano da gestão Pedrinho era entrar, romper o contrato e vender pra alguém. Esse alguém já tinha essa carta na manga, que era a Crefisa. Mas o seu Crefiso ficou puto, que vazou informações, expôs ele, a Leila Pereira, tá sendo cobrado no Palmeiras, a mídia falando em conflito de interesse. E aí o que aconteceu? Saiu no blog lá do do PVC, no UOL, que o Crefiso desistiu de comprar a SAF do Vasco e que a 777 e o Pedrinho já sabem da desistência e estão no mercado procurando algum comprador pra SAF do Vasco. É muito difícil, cara. Muito complicado. Olha, se eu fosse o Pedrinho, eu não deixava entrar com esse time em campo, não. Ele é o presidente. Ah, mas e aí o Pedrinho? Não, ele é ele que manda. Manda o técnico embora. Dá uma louca aí, porque é 3 milhões e meio de reais de premiação. O direito de imagem dos jogadores venceu ontem. Não tem como pagar. Ele não tem dinheiro. Ele prometeu na coletiva que se os salários atrasassem, não tivesse caixa, dinheiro na SAF do Vasco, ele ia garantir os salários em dia do Vasco. E já não tá... A primeira promessa já foi outra balela, porque venceu ontem. Não pagou. Estão esperando a grana da Betfair entrar. Se classifica hoje, pinga da CBF, 3 milhões e meio, que é importante pra poder botar as contas, o direito de imagem do jogador em dia. Então, se eu fosse o Pedrinho, eu me comprometia e ia assumir esse departamento de futebol de verdade. Não ficar só... Você vê que fica claro que a preocupação do Pedrinho não é com o departamento de futebol, não é com o técnico, não é com o senhor Banana que tá lá. É só pegar pra revender. O problema deles, da SAF do Vasco, é só ficar de olho numa revenda pra ganhar a comissão. 4% no valor da venda. Eles estão desesperados pra passar a batata quente pra outro, pegar a comissão e capar o gasto. Depois faz coletiva dizendo que eu amo o Vasco, isso é torcida me xingar, eu largo isso aqui, olha, a gente não entrou pra vender, rapaz, balela do caralho, eu tô cansado de hipocrisia e de gente safada nesse clube, filho da puta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.